Galera, hoje eu vou ensinar pra vocês criar e quebrar um padrão na hora de atacar. Se liga nesse gol aqui. Joia. O que me levou a fazer esse gol? Eu criar um padrão e a hora que o adversário achou que ele leu o meu padrão, eu quebro o padrão. Que momento, tiozão? Aqui, ó. Toquei de frente. Primeira coisa, comecei a acelerar a troca de passe. Toquei, devolvi, toquei. Nesse momento eu já faço a primeira quebra de padrão. Então eu toquei, devolvi e não devolvi de primeira. Quebrei o padrão. Aí aqui novamente, toca e devolve, quebrei o padrão. Então eu fiz toca, devolve, quebrei o padrão. Toca, devolve, quebrei o padrão. Agora eu vou tocar e devolver. Ele acha que eu vou devolver pra continuar o padrão. E aí eu quebro o padrão e faço o gol. Tá? Essa quebra de padrão, ela pode ser entre os volantes, entre os MCs. Volante, volante, quebra o padrão no pivô. Ponta, lateral. Ponta, lateral. Quebra o padrão no seu volante e acelerando a troca de passes. Isso vai ajudar muito você a criar mais chances de gol e abrir a defesa do seu adversário. Gostou? Segue pra mais dicas. Segue pra mais vídeos. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Pshuuu! Pshuuu!